E olha só, o maior festival gastronômico de São José dos Campos está de volta. E na sua décima edição, que acontece aí de 10 de abril a 10 de maio, mas o mais legal de tudo é que ele tem muitas novidades. E para falar sobre isso, está conosco hoje o seu organizador aí, o meu amigo Rogério Almeida. Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Décima edição, uma carreira longa aí nesse difícil percurso, mas um festival estabelecido que, como sempre, traz muitas novidades e agrega muito valor. E a décima edição é uma edição para comemorar. Sim, décima edição. Número redondo, décima edição, exatamente. Realmente, normalmente o festival a gente construiu ele há 10 anos atrás, há 10 edições, e o trabalho vem sendo feito, desenvolvido, para realmente trazer benefícios para a população de São José dos Campos no segmento gastronômico. Então, isso aí é importante, valorizar as nossas casas. E a adesão é grande em relação aos estabelecimentos? Sim, sim. Os estabelecimentos, normalmente, as principais casas das cidades participam, porque a ideia realmente é fomentar o setor. Com promoções. Isso, com promoções e preços, benefícios. Então, a gente vai trabalhando toda essa questão durante o período do evento. Explica para a gente qual é a dinâmica, né? A pessoa vai no restaurante e encontra um prato desse festival, é isso? Sim, sim. O festival vão ser 25 casas participantes e 44 pratos. Então, esses, para isso, vão ser 44 pratos, que os preços vão de R$ 9,80 até R$ 109. Então, assim, tem preços... Tem para todos os bolsos. Isso, para todos os bolsos, né? Então, e nisso a gente trabalha também, além dos preços promocionais, né? Que os restaurantes estão promovendo, os descontos, os benefícios, as ações com parceiros, né? Trazendo mais situações de vantagens para as pessoas, né? Durante o período do evento. Quais são as novidades dessa edição? Nessa edição, nós temos, a cada prato consumido, a pessoa vai ganhar dois cupons do cinema, para ir no cinema. Então, são cupons com entrada grátis para o acompanhante. Então, consumir um prato do festival, ela já ganha dois cupons para ir ao cinema. Em um dos, em qualquer um dos restaurantes, dos... Isso, em todos os restaurantes, é só consumir, a cada prato consumido, a pessoa vai ter esse benefício. E o legal de tudo é que ela pode utilizar ele até dia 26 de junho. Legal, e a gente vai ver umas imagens, aí vou aproveitar a oportunidade de chamar um vídeo, que a gente fez uma matéria aqui no Paris 6, a respeito do que acontece aí, alguns pratos que a gente vai ver aí. É o décimo festival gastronômico aqui de São José dos Campos. Eu estou no restaurante Paris 6, com o Robson. Ô, Robson, fala pra gente quais são os pratos que participam aí do festival. Sim, a gente tem dois pratos aqui, um dos dois pratos mais elogiados da casa, né? A gente tem um espaguete à carbonara, ele é feito com bacon, creme de leite, lasca de frango, né? Ao molho à carbonara. Também tem um dos pratos bem pedidos também, que é o nhoque. Nhoque 4 queijos. Ele tem um queijo brie, queijo emmental, queijo gorgonzola e parmesão. São os molhos, né? A massa dele é massa de mandioquinha e o recheio é de queijo brie. É uma delícia, hein? Lembrando que tem a promoção do festival, né? Como que é? Sim. A consumação de um prato principal, você pedir no segundo, sai 50% de desconto no segundo prato. Então, pra quem não conhece o Paris 6 aqui em São José, vale a pena conhecer. E quem já conhece, vem aproveitar a promoção. Vai seguir o festival com a São José. O próprio Paris 6 é uma novidade, né? Sim, sim. Foi recém-inaugurado, né? Isso, ele inaugurou tem alguns meses e eles viram realmente a oportunidade de estar participando do festival, né? Pra promover os pratos, né? Não tem dúvida. Rogério, eu acho muito interessante, porque eu já o conheço há bastante tempo e sei de todo esse trabalho que você tem e principalmente da sua intenção em proporcionar a grande parte da população. Você pode notar que tem, como a gente comentou aqui, tem pra todos os moços. Mas uma gastronomia de qualidade e também, ao mesmo tempo, incentivando o comércio local. Agora, ainda mais com essa série de promoções que você fez, é um produto muito interessante pra população. que tem a oportunidade de conhecer muitos lugares, o comerciante de aumentar o seu público e essas promoções com essas parcerias, né? Então, qual o balanço que você faz aí nesse sentido? Porque nós estamos aí com uma data histórica, 10 anos já. Ao longo desse tempo aí, qual o impacto que teve com relação ao comerciante, com o consumo? Você sentiu mudanças e melhoras? Isso, desde a primeira edição, a gente vem sentindo essa melhora. As pessoas vão se interagindo, vão conhecendo mais o festival, vão participando, né? E depois desse trajeto de 10 edições, a cada edição a gente vai tendo mais público, mais pessoas que vão aderindo. E isso é importante, né? Porque a gente precisa realmente mobilizar toda a cidade, toda a população, não só de São José dos Campos, mas de toda a região, pra poder valorizar a nossa gastronomia, né? Você tem a relação dos restaurantes participantes aí? Tenho, tenho, tenho. Eu acho que é interessante a gente ver quais restaurantes... Legal! ...entram na promoção, né? Para que o ouvinte aí possa entender essa variedade de opções, né? Sim. Nós dividimos ele por categorias, né? Sim. Na categoria bares, a gente tem o Bar do 10, o Barba Gato, o Golden Bar, o Motorrock Café e o Portal da Vila. Na categoria pizzas, a gente tem a Baronesa e o Pedal Pizza Metro, restaurantes, Boteco da Gema, a Cantina da Nena. A Cantina da Nena são três unidades que participam, a do Centro, do Aquarius e do Vale Sul Shopping. Poxa, que legal! A Churrascaria Aquarius, Dom da Carne, o Empório Victoria, o Rabac, o Haruf, o MM Polê, Marbele, Outback, Paris 6, Prime Meat, Vila Velha, restaurante e Ex Boliche Steakhouse. Bastante coisa, né? Tem, tem. Tem para todos os gostos mesmo, aqui variedades, ambientes e tal. Muito legal, muito legal isso aí. Mesmo. E o legal de tudo também é que nós fechamos uma parceria com a 99, né? Que vai dar 20% de desconto para as pessoas poderem ir às casas participantes e também, estando na casa participante, ela também volta com 20% de desconto. Ah, ida e volta. Ida e volta. Sim, então pode tomar o seu chopp tranquilo. Isso, pode tomar o seu chopp tranquilo, deixa o carro em casa e vai para o festival através da 99 para poder realmente gerar economia também, né? Não tem dúvida. Então pode ir no restaurante, depois pode ir no cinema e depois pode chamar o 99 e ir para casa. E é só colocar lá, quando você normalmente abre o aplicativo, você pede, você coloca o endereço e você é só colocar o código lá, festival 99. E aí você já obtém o desconto. Mas tem que ser para o endereço da casa participante ou estar na casa participante. Perfeito. E como é que esse concurso fotográfico, o momento do festival no Instagram? Isso, esse concurso é bem legal. Nós fizemos esse concurso realmente para incentivar as pessoas a movimentarem as redes sociais, né? Então já fazem isso, né? Isso, já fazem, mas assim, é um incentivo... Pouco, né? Pouco, imagina, né? É um incentivo que a gente traz para o festival, né? Para poder movimentar a rede social. Então, assim, é só a pessoa ir na casa participante, tirar uma foto comendo o prato do festival, né? E tem que ser uma foto criativa. Porque o objetivo do concurso é esse, é ser uma foto criativa. E aí ele vai publicar no Instagram, né? No hashtag FestivalSJC2019 e vai curtir o perfil ArtMenuSJC. Então, fazendo isso, ele já está concorrendo. E aí a foto mais criativa vai ganhar um crédito de R$ 500 de consumo na gelateria artesânea, aqui em São José dos Campos. Para poder tomar bastante gelato, bastante sorvete aí durante... Rogério, que bacana. E o resultado vai ser no dia 13 de maio pelas redes sociais. Isso, dia 13 de maio a gente coloca o resultado para o ganhador do concurso. A gente quer essa fotografia para publicar aqui. Sim, a gente publica. Mando, mando para vocês. Não, com certeza. Vamos divulgar assim, porque é bem legal. Para a gente ir arrematando aqui, eu queria que você me esclarece, porque tem o negócio do passaporte. Isso, tem o passaporte. O passaporte, ele pode ser retirado, é esse modelo aqui de passaporte, né? Ah, tá. Ele pode ser retirado nas casas participantes. Você vai, retira esse passaporte e ele tem um espaço para bater quatro carimbos. Perfeito. Então, a pessoa comendo o prato de festival, ela vai ter direito a um carimbo a cada prato. Certo. Completando essa cartela, é só ela ir lá na Lloyd's Turismo e fazer a troca por um par de ingressos para uma palestra que vai acontecer no Hotel Nacional Wynn de cervejas artesanais. A palestra vai se chamar A Cultura das Cervejas Artesanais e Harmonização. É bem bacana para quem curte cerveja. O palestrante é uma pessoa muito influente a nível nacional em relação a cervejas artesanais. É o Alexandre Blide. Ele é especialista em sommelier de cervejas. Ele é mestre em estilos, juiz cervejeiro certificado e ele é apresentador do canal cervejeiro Dr. Breja. Então, ele vai dar essa palestra. Nesse dia vai ter degustação de cervejas artesanais. Que bacana. Nós vamos ter sorteio de kits de cervejas e vamos ter também sorteio de copos, aqueles copos especiais próprios para certos tipos de cerveja, né? Então, é bem legal, sabe? Então, isso movimenta também na questão de fora das casas participantes, né? É levar as pessoas para um evento. Eu estou vendo como um grande interesse essa relação envolvendo o comércio, né? Isso, isso. Quer dizer, você está aí envolvendo um aplicativo de locomoção, você está envolvendo uma pessoa da cerveja, o sorvete. Isso, tudo no meio gastronômico e movimentando, né? Para beneficiar os consumidores. Tudo feito para vocês, consumidores, né? Nossa, perfeito. E, bom, eu já falo aqui para você. Claro, você não pode perder isso daí. E tem a opção para, repetindo, para todos os bolsos, para todos os gostos. E, principalmente, parabéns pela sua iniciativa em, como o Guilherme falou aqui, de movimentar toda uma conjuntura aí em função da sua excelência, o consumidor, que tem realmente chances até de conhecer lugares que talvez não conhecesse que possa, com esse festival, fazer isso. E, para quem ficou com água na boca, como é que faz para conhecer quais os restaurantes que estão participando, quais são os cardápios e as promoções? Você tem um site? Sim, sim. O site é festival gastronômico, desculpa, o site é festival sjc.com. Então, você entra lá e lá tem todas as informações falando dos pratos, dessas promoções que nós acabamos de falar. Então, os preços dos pratos também vão estar lá, a descrição de todos eles. Então, é só acessar festival sjc.com, que lá você vai encontrar todas as informações. Perfeito, Rogério. Então, fica, olha, isso daqui é para lá de uma dica para você. Nós vamos, porque já ficamos com fome aqui também. Então, até dia 10 de maio, você tem a oportunidade, lembrando que todas as informações que você quiser estão através do ponto festival sjc.com, www, obviamente. Não tem BR, tá? Festival sjc.com, todas as informações. Rogério, parabéns para você. Com certeza nós vamos aí. Já fomos aqui, o grande Bonilha já foi lá com você, mas parabéns para você. Eu sei todo o trabalho que dá, o envolvimento que dá. Parabéns por toda essa organização e por trazer aí ao povo do Vale, o pessoal do Vale do Paraíba, essa oportunidade tão legal com esse festival gastronômico de São José dos Campos em sua décima edição. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e convido a todos realmente para participar do festival até 10 de maio. Não tenha a menor dúvida. Iremos mesmo, porque só de falar nisso daí já dá aquela vontade. Não tenha a menor dúvida. 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 Obrigado.